Mais um sonho realizando Hoje eu entendo quase tudo que eu sonho Gosto de faltar, eu só sonho mais alto Junto com o bom, eu já entendo com certeza Manta realiza, tudo nha sonho Boe, que é alguém que entra pra dormir com mim Pra acordar com mim, sempre na nyala Boe, que é alguém que entra pra dormir com mim Pra acordar com mim, sempre na nyala Eu na nyala, junto com mim Sempre com mim, vou ficar só com mim Eu na nyala, junto com mim Sempre com mim, vou ficar só com mim Eu me chantei, pra não vai mais longe Não busca força, nunca que não desiste Boe, que é alguém que entra junto com mim Que é pra não vai, que é pra não vai te unirá Eu na nyala, junto com mim Sempre com mim, sempre na nyala Eu na nyala, junto com mim Sempre com mim, vou ficar só com mim Eu na nyala, junto com mim Sempre com mim, vou ficar só com mim Eu na nyala, junto com mim Sempre com mim Vou ficar só com mim Eu na gara Junto com mim Sempre com mim Vou ficar só com mim Eu na gara Junto com mim Sempre com mim Vou ficar só com mim Eu na gara Tchau, tchau.